Boa tarde, minha gente, ou quase boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à apresentação da Orquestra Feminina do Recôncavo aqui no espaço da Fundação Rancim Bahia. Essa transmissão vai estar acontecendo através do canal da Fundação Rancim Bahia. Foi em meio aos vários ritmos tocados e emanados pelas Filarmônicas de Cachoeira Bahia, berço musical de Filarmônicas Centenárias, onde surgiu a ideia de criar uma orquestra composta só por mulheres, devido à falta da presença feminina no âmbito musical no ano de 1994. E neste mesmo ano, Ivonete Serqueira Reis ingressa no corpo musical de uma das Filarmônicas renomadas de nossa cidade. Ela, herdeira de tradições musicais, onde as Filarmônicas estão presentes na vida cotidiana da cidade. Filha do saudoso Raimundo, músico ativo da Filarmônica, irmão atuante na área, despertando o interesse em ingressar na sociedade e ser uma das primeiras mulheres da região a ingressar no corpo musical de uma das Filarmônicas. As mulheres sempre estiveram presentes nos movimentos de contestação e mobilizações ao longo da nossa história. No período da ditadura, não foi diferente. Elas resistiram de muitas formas. Se organizaram em clubes, clubes de mães, associações, comunidades eclesiais de base, em movimento contra o custo de vida e por creches. Desafiando o papel feminino tradicional. Participaram do movimento estudantil, partidos, sindicatos. Também, ainda que sempre em menor número que os homens, pegaram em armas na tentativa de derrubar o regime militar. Foram duramente reprimidas. E foram elas que iniciaram o movimento pela anistia. Ao captar com a sua sensibilidade musical e participação de projetos dentro da Filarmônica, Ivonetti sentiu a necessidade de preencher esse espaço ocupado pela sua maioria masculina, rompendo os paradigmas do machismo, que duvidavam do desempenho feminino na área musical. E isso, para ela, naquela época, foi um grande desafio. A única musicista que fazia parte deste corpo filarmônico. Mostrou ao público que mulheres também têm capacidade de atuar, de atuar bem, em qualquer âmbito profissional. Mulheres que resolvem abraçar essa profissão de musicista, muitas vezes acabam tendo que se desdobrar no acúmulo de suas funções de profissional, mãe, esposa, dona de casa, e abdicar disso para participar dos concertos de turnês e apresentações, por muitas vezes, provocando o seu afastamento do contexto musical. Foi assim que nasceu a ideia de unir todas as mulheres do recôncavo e a adjacência, para formar um grupo denominado Orquestra Feminina do Recôncavo, em setembro de 2000. Onde esse projeto piloto contou com a participação de musicistas de várias filarmônicas, a exemplo da Lira Siciliana, União Sanfelista e da Minerva Cachoeirana. E outras sem vínculo musical e sem nenhuma sociedade musical. Estamos hoje fazendo um resgate desse grupo que forma o corpo musical da Orquestra Feminina do Recôncavo, sendo esta a terceira geração. A primeira formação no ano 2000, ainda nós temos aqui, nesse corpo, mulheres que participaram desse primeiro contexto, desta primeira formação. Este corpo musical é composto por 19 mulheres negras que fazem parte das filarmônicas do Recôncavo baiano. Mulheres que nos inspiram pela sua força, pela sua ousadia e empoderamento na música, instrumentada, tocada e cantada também. Apresento, neste momento, a Orquestra Feminina do Recôncavo, comandada por sua maestrina, Ivonete Serqueira Reis e a sua sub-regente, Jaimara da Conceição dos Santos. A Orquestra Feminina do Recôncavo também vai prestar homenagens a algumas mulheres que são destaques e têm papel fundamental dentro de todas as ações que elevam a nossa autoestima, a nossa identidade, a nossa representatividade, a nossa ousadia e a nossa força. E uma dessas mulheres, e uma dessas mulheres estão aqui neste momento. Ana Clara Amorim, professora Ana Clara Amorim, carinhosamente nossa duca, e Cleonice Rosa, dona nega, carinhosamente chamada como dona nega. A ousadia de nega, de dona nega, é tamanha que ela tem uma escolinha de futebol para meninos. Mas eu creio que futuramente ela vai fazer uma escolinha de futebol também para meninas. Neste exato momento, eu chamo para proferir algumas palavras de empoderamento e força, professora Ana Clara Amorim, duca. Obrigada. Obrigada. Oi, gente. Boa noite já. Eu fico muito lisonjeada, feliz e honrada por estar aqui, prestigiando essa retomada do grupo Orquestra Feminina do Recurso. Indembu falou aqui muita coisa, a fala dela foi muito pertinente, muito apropriada. Ela historiou muitas das nossas lutas, das lutas das mulheres, desde que ela existe. É importante lembrar que isso aqui é a continuidade das nossas antepassadas. Para que nós chegássemos aqui, com a ousadia a qual Indembu se refere, foi necessário que lá atrás, muitas outras ousadas, dessem esse disparo, deixassem esse gatilho para a gente. Então, é muito importante a gente estar aqui reunido com essas 19 mulheres, tendo suporte também de outras mulheres que estão aqui na luta, no dia a dia, e dizer o seguinte, sempre se fala que a mulher é frágil, é sexo frágil. É um ledo engano. A mulher é um sexo sensível. Nós temos sensibilidade que é diferente de fragilidade. Força é uma coisa que está em nós, porque desde que nós estamos aqui nessa terra, desde que nós existimos, e nós buscamos ressignificar dia a dia os nossos espaços, as nossas conquistas. Nós lutamos contra as violências que são apresentadas para nós diuturnamente, durante vários milênios de existência. Então, nós somos sensíveis, porque nós visionamos as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que essa sensibilidade é meio uterina, independente de ser mãe ou não ser. Mas é uma sensibilidade que vem de útero. Porque toda mulher tem uma necessidade de proteger os demais, de segurar e trazer para si. Então, eu digo que esse momento aqui de retomada da Orquestra Sinfônica do Recôncavo é um momento de a gente não largar a mão. E eu desejo sucesso para essa equipe, desde as veteranas até as que estão chegando agora. Isso aqui vai somar. A gente vai continuar crescendo, a gente vai continuar avançando. Vida longa, a Orquestra Sinfônica do Recôncavo. A Orquestra Feminina do Recôncavo. Estamos juntas. Muito obrigada, professora Duca. E é isso mesmo. É uma sinfonia de mulheres. A Orquestra Feminina do Recôncavo. É a força, é o poder que cada uma de vocês traz quando vocês entoram que falam uma nota. Então, é um Dó, um Ré, seja lá o que for, é uma nota, que é uma nota de protesto. Todas as vezes que a gente consegue montar, construir um coletivo somente de mulheres, nós estamos fazendo um levante contra todas as formas de racismo, de preconceito contra nós, mulheres. que nós somos feridas 24 horas ou 25 horas de nossas vidas. E, ainda assim, a gente consegue fazer esse levante. E, agora, eu vou chamar a Dona Negra para falar um pouco também sobre ela. É uma das nossas homenageadas também. Gente, boa noite a todos. Eu tenho um pequeno tema que eu não gosto de falar. E, a Gê, quando a Ivonete me ligou para fazer parte da Orquestra, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque nós, mulheres, assim, travadas para fazer. Para fazer o que nós quisermos, entendeu? Então, o empoderamento feminino nos permite isso. Permite nós escolhermos o que queremos fazer, tanto em gênero como em outras situações. Então, eu fiquei muito feliz com o convite de Ivonete. Eu também faço parte do Departamento Feminino de Futebol. A maioria das meninas é da zona rural. Tem algumas de cachoeira que a gente está começando agora. Já tivemos vários torneios que a gente está participando. E fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E que vocês não largue o que vocês gostem de fazer. Porque nós precisamos nos colocarmos em nossos lugares. Porque eu mesma já venho sofrendo há muito tempo. ou ser mulher e não deixarem fazer o que eu gosto de fazer. Mas como eu sou ousada, aí eu persisto. E não deixo a peteca cair. Por isso que eu ainda estou de pé e continuo fazendo o que eu gosto. Então, eu passo isso para vocês, que vocês continuem fazendo o que vocês gostam. E parabenizar a Ivonete pelo empenho dela com vocês. Janete está aqui, uma menina que eu conheço também há muito tempo. É uma menina lutadora que persiste, não deixa a peteca cair. Muito obrigada por vocês me acolherem nesse grupo. Fiquei muito feliz. Desculpe, porque eu não gosto muito de falar. Eu sou mais de correr atrás, sabe? Mas eu sou assim, tímida mesmo. É pertinente e a gente consegue entender quando algumas mulheres que ocupam determinados espaços de poder têm essa aversão. Eu não gosto de falar. Mas quando fala, fala mesmo. Deixa o recado. Fala da luta e do empoderamento. Então, dona nega, duca, são pessoas que estão à frente dessas ocupações. Duca como professora, como professora de dança, de artes. Nega, enquanto mulher preta ocupando um espaço onde maioritariamente é masculino quando a gente fala do futebol. E ainda assim ela deixa a mensagem de não desistir. Então, eu não gosto de falar. É cultural. É de lá de longe. Porque é de lá de longe. Eu quero falar assim. É de lá de longe. Porque tentaram nos calar. E a gente trouxe isso para os dias de hoje. Então, a gente precisa, assim, reverberar. A gente precisa falar e dizer assim, esse lugar é nosso. Quem quiser que saia da frente. Serão homenageadas também aqui pela Orquestra Feminina do Recôncavo a Lida Quilombola, presidente da Associação de Mulheres Quilombolas do Tabuleiro da Vitória, que é Dona Maria de Totó. A escritora Aidil. Dona Jocelina Lima, Dona Cessé, uma líder nata em sua comunidade aqui no Caquende. E que faz um trabalho social com toda a sua comunidade. E é uma mulher muito respeitada por todos. Vó Dalva, Dona Dalva Damiana de Freitas. Quem não conhece? Todo mundo conhece Dona Dalva. A nossa doutora Honoris Causa. A dona do samba de roda de Cachoeira. E a gente também não pode jamais deixar de homenagear essa mulher e prestar também essa nossa homenagem pela sua força, por tudo que ela passou enquanto mulher, primeira mulher musicista em um corpo machista, em um corpo musical que só tinha homem, em 1994. Ela é a verdadeira força da natureza. Assim como muitas de nós, enfrentamos o preconceito e o machismo. E a gente bate de frente. A gente diz, aqui não se cria. Ivonete Serqueira, uma das mulheres, algo para o corpo musical, uma das primeiras mulheres. Olha que eu estou falando de 1994. Algo para o corpo musical em uma fila harmônica da nossa cidade, fundadora da Orquestra Feminina do Recôncavo. E hoje ela puxou Jaimara, ousada, determinada, um verdadeiro vendaval de mulher. E com isso, trazem, trazem, elas trazem, vocês para formar esse corpo. Nós temos aqui Sueli. A gente não precisa nem falar muita coisa, né? Sueli, musicista baiana do Acarajé, preta, candomblessista, como muitas de nós que estamos aqui. Então, a gente precisa, sim, falar o tempo todo. Nós somos mulheres, saiam da frente que nós queremos passar. E a gente precisa fazer isso. E eu vou convidar a nossa maestrina, Ivonete, para começar a apresentação musical. São exatamente seis músicas. Me consertem, porque tem dobrado no meio também. Eu faço parte de uma família que é de filarmônica, mas é música, mas tem dobrado, tem isso e aquilo. Enfim. Então, nós temos aqui o dobrado Dois Corações, o arranjo de Pedro Salgado, o trem das onze, a composição de Adoniram Barbosa, a ciumeira da saudosa Marília Mendonça, com o arranjo de Patrocínio Souza, dobrado Os Músicos. Que, como o Ivonete me disse, que esse dobrado é como se fosse o mantra, o hino dos músicos das filarmônicas, porque ele sempre é tocado. Mambo No. 5 é uma canção internacional, que é o Mambo No. 5, do cantor e compositor Lu Bega e mulher brasileira de Benito de Paula, com o arranjo de Cabo Jardel, da Polícia Militar. Ivonete, essa praça musical é toda sua. Vem para cá. E vem para cá também a subregente Jaimara. Elas é quem comandam esse corpo musical. Então, venham para cá, tomem a posição de vocês e largue o som. Não é largue o doce, não. É largue o som, largue as notas. Muito obrigada. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e Harry Potter, Felipe, muito obrigada por vocês terem chegado junto para esse grandioso momento. Eu vou falar as últimas canções que serão tocadas para poder seguir. E, no final dessas apresentações, iremos apresentar os vídeos das pessoas que não puderam se fazer presente neste momento. Dona Cessé, Aidil, Maria de Totó e Dona Dalva da Mena de Freitas. Jaimara, vem com o seu dobrado. A Mena de Freitas 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 Tchau, tchau 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 Tchau